Oi Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e chegou um novo aranha no Marvel Snap, é a vez do Porco-Aranha, já disponível inclusive por 3 mil fichas, é a primeira carta da história do Marvel Snap a não lançar por 6 mil fichas, finalmente eles ouviram a gente botar a aquisição de cartas um pouco melhor, então ela está entrando direto na Pool 4 e é claro gente, ela faz parte também das missões de final de semana, se você pegar essa carta agora ao longo dessa semana, você vai ganhar algumas fichas de volta, eu não sei exatamente quanto, mas vai ganhar alguma coisa, tudo ajuda, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui hoje alguns decks para vocês testarem essa carta logo no primeiro dia, alguns decks mais promissores, outros mais exóticos, alguns que já existem, outros não, e é claro eu peço a sua opinião nos comentários também, diga se você acha que a carta vale a pena ou não, eu vou estar trazendo uma gameplay logo na sequência desse vídeo aqui no canal, então não esquece de mandar o seu like e se inscrever aqui para você não perder nada, agora bora começar esse vídeo, vem comigo! Bom gente, antes da gente falar dos decks, vamos mostrar então qual é o efeito do Porco-Aranha, né? O Porco-Aranha é uma carta de 1 de custo e 1 de poder, defeito de ao revelar, transforma a carta mais cara da mão do seu adversário em um porco, ele mantém o poder e mantém o custo, então basicamente é para anular efeitos, né? Você pode quebrar aí apocalipses do seu adversário, até mesmo Galactus, é uma carta muito promissora, muito forte, que promete, como eu falei, né? Dá aquela dor de cabeça, muito disrupt, Então o primeiro deck que a gente vai estar falando aqui sobre é o deck mais promissor, inclusive, do Porco-Aranha, e é o deck de Bounce, né? O deck de Bounce aqui, gente, é muito forte, é tier 1, vocês já sabem, e pode estar ganhando mais um novo reforço, a gente sempre estava procurando essas cartas de custo 1 aí, que vão e voltam com o Falcão, com o Fera, que fica barato, que tem bons efeitos de ao revelar, e o Porco-Aranha, ele é incrível, ele é exatamente o que esse deck precisava, Ainda mais depois do nerf aí, do Capuz, né? O Hood. Então agora, essa carta, ela fica muito forte, ela pode atrapalhar muitos turnos 6 ali do seu adversário, né? Principalmente acabava sendo Galactus aí, que era uma boa, uma das poucas matchups boas ainda que Galactus tinha, agora completamente counterado pelo Porco-Aranha. Lembrando que o Porco-Aranha, inclusive, ele funciona da seguinte maneira, se o seu adversário tem duas cartas de custo 6, né? Ele vai acertar uma delas, aí se você jogou de novo o Porco-Aranha, pode ser que atinja a mesma carta, entendeu? Ou pode ser que atinja a outra, desde que seja do custo maior, tá? Do mesmo custo mais alto, dá bom. É assim que o Porco-Aranha funciona. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí o cenário específico, eu sei que você sempre tem alguma dúvida. Mas esse deck aqui, ele é muito promissor, gente, pra você jogar 1, 2, 3, Porco-Aranha que seja, sabe? Acabar com o jogo do seu adversário. Principalmente em decks, às vezes, mais caros, tipo, Dentinho, Lockjaw, que às vezes quer jogar Doom, né? Quer jogar um deck de descarte, quer jogar Apocalipse, né? Então, o Porco-Aranha, ele acaba com alguns decks, é muito forte. E é claro, você tem o restante desse deck todo, né? Homem de Ferro, Bufado com Bast, Vai e Volta, Kit Pride o tempo inteiro. Tem o Hitmonkey também, pra finalizar. Angela Bishop com Hyper Carry. Então, esse deck aqui vai ser... Tira essa, eu acho, sabe? Ele vai quebrar tudo, gente. Então, depois, logo na sequência, nós temos quem? Deck de Auto-Evolucionário Controle, né? O mais conhecido aí como Tranco à Rua pros Íntimos. E, basicamente, você pega e tira aí o Sunspot e bota o Porco-Aranha. O Sunspot, ele é uma carta maneira também, é legal. Mas nem sempre você vai ter aquela energia sobrando. E o Porco-Aranha, como eu falei, dependendo ali do meta, do que você está enfrentando, pega de surpresa, transforma, né? Então, acaba sendo aí uma carta muito boa para esses decks controle no geral, né? Então, para esse estilo de jogo, o Porco-Aranha acaba sendo uma carta incrível. Como eu falei, é uma carta que, cara, se você acerta a carta-chave, já dá snap, já ganha o jogo e acabou. E o Sunspot, por exemplo, é uma carta que, pô, você vai ter que sempre ficar se preocupando. Começa do zero de poder também, né? Tem que sempre estar jogando fora de curva, que é o que você quer, mas nem sempre é o que acontece também, né? Então, o Porco-Aranha é um valor garantido que pode acabar entrando aqui nessa lista. E depois, logo na sequência, temos aí quem? Deque de auto-evolucionário e versão tóxica. E quer mais toxicidade do que você anular a carta mais cara da mão do seu adversário, né? Então, o Porco-Aranha tem o seu espaço aqui também. Você usa aí o combo de Luke Cage, Rasmat, tem Debre, joga pedra, tem Cyclops, coisa. Nessa versão, nós temos aí também a Abominação, porque a gente tá sempre trabalhando nesse lance de diminuir o poder ali do seu adversário. Você vai ter o Luke Cage pra responder o próprio auto-evolucionário do seu oponente. Então, acaba sendo uma lista interessante aí, que tem um espacinho para o Porco-Aranha, né? Se você quiser ser aquele cara que adora estragar o dia dos rostros, esse deck aqui é pra você com toda certeza. Agora, na sequência, nós temos aqui quem? Deque de dentinho, gente. Porque assim como o Bounce, que já é um deck top meta, deck de dentinho também pode acabar roletando aí. Por quê? Nós temos o próprio dentinho, então você vai conseguir roletar o Porco-Aranha em cima desse dentinho, afetando aí talvez múltiplas cartas do seu adversário. Agora, normalmente, a gente roda aí uma carta ou outra baratinha, né? Pra tentar roletar junto com o dentinho, né? Já é um deck muito forte, claro que aqui vai caber o experimento, porque você pode acabar puxando também da Jubileu ou do Dentinho, em vez de ser a roletada que você vai dar ao Porco-Aranha. Mas ainda assim, como eu falei, é uma carta que tem o potencial de ganhar jogo e ele pode estragar completamente o mundo do seu adversário, né? Então acaba sendo uma carta muito poderosa pra você simplesmente jogar. Ou até mesmo se você roletou, é um poder baixo, mas o efeito dele é tão forte que pode ganhar o jogo na hora pra você. E depois temos aí quem? Um deck, claro, de Galactas, né gente? Não podia ter um vídeo meu sem mencionar o deck de Galactas. E essa versão aqui acaba sendo interessante, porque nós temos aí também o Cria de Ferro. O Cria de Ferro, ele pode copiar o efeito do Porco-Aranha, então ele acaba transformando, de repente, uma carta de custo 6, acaba virando uma condição de vitória meio secundária, pelo menos é um plano B, né? Se você não conseguiu buscar aquele Galactas. E o resto do deck aí, todo padrão. Nessa versão aqui, não estamos usando nenhum Goblin pra diminuir o poder do nosso adversário, mas se você quiser, pode substituir o Octopus, de repente, por um Hobgoblin. É questão de teste aí. De repente, Nihods e Destroyer, no lugar de Octopus e a Marca Chaves, também acaba sendo possível. No nosso deck de Galactas, ele sempre variou bastante esse custo 1 que roda no deck. Tem um slot bem flexível nesse deck. Normalmente, o pessoal gosta de rodar Yundo, gostam de rodar Assassin's Port, gostam de rodar Nebula. O pessoal sempre tenta se disfarçar de algum outro deck. Então, de repente, você jogando aí de Poder Devil, Jeff, Porco-Aranha, daqui a pouco você se passa por algum outro deck, chega um Iron Led, aí pega ele de surpresa ou pega o Galactus ali também, né? Então, acaba tendo aí algumas opções interessantes, de repente, de jogo. E, por último, nós temos um deck exótico aqui, gente, de Porco-Aranha com Ronan Devil Dinosaur, né? Então, se você tem aí Master Mode, é um deck focado em adicionar cartas na mão, né? Você tá sempre gerando recursos, trabalhar na base do Queen's Head. Tem um Iron Led aí, como a gente já comentou também, né? Então, é uma mistura de deck um pouco mais diferenciado, né? Às vezes a gente sabe que tem alguns decks que são muito vulneráveis a um tipo de carta, a algum tipo de jogo, a um tipo de meta. Então, Porco-Aranha, ele vem pra dar um reforço aqui nesse deck. Não é uma cartinha de costume, é baratinha, acaba sendo muito bom. Então, experimentem aí. Eu não tenho Master Mode pra testar, mas eu espero que vocês tenham. Às vezes a galera quer um deck diferente, assim, pô, um deck de Master Mode, né? Finalmente, ninguém faz deck de Master Mode, né? Então, tá aí o deck pra vocês, espero que gostem. E é isso, gente. Esses foram os decks pra testar logo nesse primeiro dia com o Porco-Aranha. Uma carta que promete muito impacto no meta, como eu comentei. Principalmente mais nessa vibe de deck controle e deck também de bounce. Como eu falei também no começo do vídeo, se você não pulou, vai ter gameplay aqui no canal. Então, snapa o botão de like, se inscreve aí pra não perder a gameplay. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu por ter assistido. É nóis! E aí Legenda Adriana Zanotto